E aí galera, beleza? Bom, tem alguns detalhes que eu preciso fazer aqui na alimentação do carburador de combustível Segurar o pé no fundo, a sonda marca que tá pobre Eu já tô usando uns chiclês muito grandes, muito grandes E eu aumentei chiclê, a sonda não baixou Eu aumentei chiclê, a sonda não baixou O manômetro de combustível não caiu, ou seja A bomba tava dando conta até então Ou seja, não tá passando combustível suficiente pela válvula estilete Uma coisa que eu tava pensando aqui e o Sérgio Sapinho me lembrou Faz muito tempo que eu não monto carro turbo assim Existe uma tomada de ar que sai da parte pressurizada No caso do Blower vai ser abaixo do carburador No carro turbo, ele pode ser acima do carburador também ou abaixo Se é uma tomada de ar, até o dosador Tem um niple lá E quando aumenta a pressão do turbo ou do Blower Ele pressuriza o diafragma do dosador Fazendo com que a pressão na linha de combustível suba Progressivamente com a pressão do turbo ou Blower E eu não me atentei a isso É uma coisa que dá pra fazer Nele pra... Pra poder forçar o combustível a entrar Como eu já tava dando o horário e já ficou umas duas horas O... Eu vou fazer isso e volto aqui depois Pode ser que eu tenha até aumentado o chiclê demais do carburador Achando que iria resolver o problema Agora é fazer essas modificações na oficina e marcar de novo o dinamome Tô bem bom o carro Marcelo, espero que você goste Foi a única fritada de pneu que eu dei no seu carro É essa e chega Dá pra ter uma ideia que é bem forte Tem... A curva de torque assim é... É sem parar Muito bacana, muito, muito, muito E... Ela só para Porque eu tiro o pé Porque eu vejo que tá pobre Não obteve novo... Faço um... Eu faço um teste Vejo o resultado que deu Faço uma modificação Faço outro teste E vejo um novo resultado Terceira vez O resultado não muda Não tem o que fazer, né? Mas é legal Ficou bom Se eu não me engano Aqui deu 387 387 cavalos de roda Segundo os americanos Segundo os americanos Tem uma perda Essas transmissões Desses carros Em torno de 15% Então 15, 30, 45 Quase 60 cavalos a mais Daria no motor Com o carro com mais... Com 1,07 de sonda Ou seja Se segurar o pé Cura a questão Derrete Não pode Tem que... Tem que dar combustível Com o menino Marcha lenta Quase 4 kg de óleo De pressão De óleo Marcha lenta alterando Entre 650 A 1000 RPM O que é que é? O 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 que é? Eu te amo Oi Eric, bom dia, tudo bem? Oh, depois eu te respondo no Face Esse é que passou o Rodrigo, parceiro, gente fina, pra caralho, trampa na pizzaria perto da oficina Na verdade ele trampa em dois trampos, né? Aquele golzinho bola ali, eu fiz o motor É incrível, esses carros dão vontade de acelerar Só sou a favor, Marcelo, de arrancar os abafadores, fazer diretão, hein? Nossa, que da hora Memenzinho, tadinho, esse calor ali deve sofrer, hein? Oi Chique, né? Ah, não sei, eu só olho pra frente, eu tenho namorada Mas acho que chama mais atenção de homem, viu? É muito legal Nem 10 Tá, tá pendurado o fio aqui, valeu Troca na áudio Não é meu, digamos que fosse Nem 10, nem 10 é lógico que é uma suposição Mas se eu tivesse com meu dojão aqui e alguém oferecesse um carro mais caro Teria que ser um carro de uns 200 pau que eu pegar Não porque o meu carro vale 200 pau Se é pra eu deixar de ter algo que me faz tão feliz Pra pegar outra coisa, essa outra coisa tem que fazer pelo menos o dobro feliz Tem que mudar minha vida, se não for pra mudar minha vida Deixa do jeito que tá Cara, que esses chiclês aqui dá pra ver o ponteiro de combustível mexendo Esse carro aqui tem diferencial longo, é a relação 307 O motor tava virando 6 pau lá no dinamômetro 5,8, né? Eu tirava o pé O diferencial é soldado O motor tem que tá com força do caramba Pra destracionar um blocado com diferencial longo Quem me deu umas dicas marotas aqui da hora de acerto de blauer combustível foi o Spock O que eu tenho de idade ele tem de anos montando blauer Ele deu dica de comando, deu dica de carburação, deu dica de posição de esticador de correia O cara humildão, assim, não ganhou nada pra me ajudar e me ajudou Eu devolvo na mesma moeda Na mesma moeda aí que o cara me deu maior força Certamente eu sofri muito menos horas pra chegar nesse resultado com a dica dele Algumas coisas a gente tenta inovar, né? Tem que arriscar algumas coisas, mas sempre devagarinho Estamos chegando já na oficina Estou com sono Trabalho, muito dinheiro, gasto, manutenção Pegar o dinheirinho, investir no Maverick Ainda tenho o meu Comodoro O 8.5 Eu vendi o Diplomata sem o escapamento 6 em 2 Foi feito no Dudu, né? No Marcos Agora falta menos coisas pra montar os 6 cilindros no Comodoro Logo, 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 6 cilindros nele Deixa eu ver Galera Vou abrir o portão Espero que vocês tenham gostado do rolezinho E aí, beleza? Isso aqui é o segurança da área Tá com vergonha, mano? Valeu, galera Oficina WT Preparações Telefone 011-2305-2208 Bora guardar o dojão Tchau